Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui na Marquesi Group Farm Nossa, a estufa tá começando a ficar com cara de estufa tem mais pra lá porém hoje nós vamos falar sobre esse sistema aqui um sistema tranquilo sem dor de cabeça para uma maior quantidade de peixe Terminando de dar aqui a artemia recém-inflodida bom, vamos lá deixa eu colocar aqui do lado vamos lá pra gente ver esse sistema bom, aqui nós temos um Red Spence filhote Red Spence que está aqui por improviso ok, nós temos aqui um Yellow Pingoo, metal Yellow Pingoo mas vamos lá pode ver que o sistema é muito simples a água ela entra por aqui e é sugada por aqui deixa eu ir num local mais claro aqui vamos pegar aqui a água tá entrando por aqui e ela sai por esse sistema aqui lá embaixo lá embaixo eu tenho um cano furado passando uma rede pra quê? apenas para evitar que filhotes caiam lá no outro sistema lá na caixa santa ok? apenas para isso mas é quase impossível tá muito difícil os filhotes eles nascem muito pequenininhos eles vão querer fugir dos peixes que estão aqui e eles vão querer ir para outro local um local mais seguro então eles acabam entrando vem por aqui aí eles caem por aqui eu coloquei um flange tá vendo? um flange aqui perforei um pouco essa caixa de isopor e engatei um flange aqui eu fiz uma uma rosca num cano de 25 e esse cano com joelho cai dentro de um cano de esgoto de aqui de 40 ok? bom, vamos lá como todo mundo pergunta que tinta é essa? essa tinta aqui é uma batida de pedra automotiva base d'água ok? batida de pedra automotiva base d'água não tem erro você vai comprar ela branca e vai tingir ela com azul ou com a cor que você quiser bom, colocamos aqui o pessoal chama de enforca gato essa presilha aqui somente pra segurar o cano de esgoto aqui ó nós temos aqui as criadeiras alguns peixes a gente deixa a criadeira e vamos lá pra caixa sump nessa caixa sump nós temos aqui um local onde eu eu coloco os peixes mesmo que eu vou vender coloco aqui só pra pra não dar tanto trabalho porque aqui já tá cheio aqui ó filhote de gupe que cai aí ele acaba crescendo aqui aqui ó muita espada corraco ok? bom nós temos aqui que já está já está amarrado aqui papiro eles cresceram aqui eles tomaram essa proporção aqui aqui dentro dessa caixa sump nós temos aqui várias raízes aqui nós temos aqui uma um inhame né ele tá fraco assim porque o papiro antes de estar amarrado ele tava tomando isso aqui tudo tomando então fez muita sombra pra ele né e acabou que ele ficou fraco agora a gente amarrou aqui e vamos esperar ele ficar forte novamente bom nós temos aqui o cano de retorno o cano de retorno ele vai cair aqui a água e essa água esse só pra mostrar aqui pra vocês tá vendo tem uma telinha aqui de proteção e lá embaixo também tem essa telinha de proteção essa telinha de proteção ela é para que os peixes caem aqui e não fujam para o sistema só que os pequenininhos sempre sempre fogem o problema é o controle talvez eu colocando duas duas dobrando né a telinha aqui talvez eu dobrando essa telinha resolva bom aqui nós temos uma bomba 3.000 litros hora da Oceantec que ela está no máximo ali que ela está no máximo que joga água no filtro V e esse filtro V eliminando a água verde volta para todas as caixas tá vendo volta para todas as caixas o filtro V é a solução para a água verde nesse sistema bom pra que então essa caixa sample já que eu não estou vendo nenhuma mídia biológica eu não estou vendo nada aqui pessoal um sistema com muita água um sistema com muita água uma grande quantidade de volume de água você acaba tendo muitos locais para bactérias benéficas para o sistema ok e o foco aqui são as raízes das plantas quanto mais raiz mais nós vamos ter ali a planta nutrindo-se da água e quanto mais raiz mais locais para as bactérias elas se fixarem ok esse é o sistema simples barato e muito usado em piscicultura piscicultura de abate de peixe né que aqui tem uma parte do sistema risosférico ok bom nada mais que isso você tem um grande volume de água com muito espaço para bactérias se fixarem no sistema né esse lodo aqui são bactérias fixando no sistema aqui tem espaço para a bactéria ficar fixada então nós temos aqui um sistema muito simples eficaz que está rendendo aqui muitos peixes morte existe existe como toda vida existe morte aqui nessa caixa aqui está com poucos poucos peixes poucos peixes nós vamos tirar esses peixes daqui e renovar aqui a linhagem porque aqui já está cheio já né aqui do outro lado já está cheio nós temos aqui uns peixes crescendo né uns peixes crescendo filhotada temos aqui muita caixa né então pessoal não tem segredo a água entrou saiu voltou para o sistema passou para um ambiente cheio de planta com muita raiz você já está tendo ali uma planta se alimentando dos compostos químicos dos peixes e ela crescendo em abundância uma dica quando for escolher a planta escolha a planta que ela fique do lado de fora da água ela passe a lâmina da água e que ela desenvolva muito rápido quando ela se desenvolve muito rápido é sinal que ela está ela precisa tirar algum nutriente da água muito rápido para que ela tenha sucesso no desenvolvimento dela né você pode ver aqui o papiro está lotado então então a quantidade de peixes no sistema acaba gerando gerando muita amônia que gera nitrito nitrato e as plantas elas acabam consumindo isso gerando esse boom aqui ó boom de vida elas acabam trazendo os compostos nocivos aos peixes transformando eles em planta ok então é isso pessoal eu vou ficando por aqui esse é um dos vídeos mostrando o sistema espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo um abraço da Marquesa Gupfarma